Muito boa tarde para você acompanhando o Broga Lão Gonçalves, tarde de quinta-feira, dia 16 de abril de 2020. Nós estamos entrando ao vivo com mais um prantão para você que acompanha as notícias aqui no Broga Lão Gonçalves para informar para você que o município de Bom Jesus do Itapapuana acaba de confirmar aí mais dois casos positivos para o novo coronavírus, o Covid-19 e a gente já está ao vivo aqui com as informações diretas do site do Broga Lão Gonçalves. Para você que está chegando em nossa live, eu peço a você que já entre compartilhando. Hoje nesta quinta-feira aí, dia 16 de abril de 2020, além de Bom Jesus do Itapapuana, o município de São José do Calçado também subiu o número de casos confirmados do novo coronavírus. Agora, São José do Calçado, são dois casos confirmados do novo coronavírus e também o município de Bom Jesus do Norte registra aí o primeiro caso confirmado do novo coronavírus, o Covid-19 em nossa região aí, em Bom Jesus Itapapuana. Agora, com mais dois casos confirmados, agora neste exato momento, são seis casos. A gente vai já para o site aqui do Broga Lão Gonçalves para mostrar aqui para vocês, olha, seis casos, pessoal. Seis casos confirmados aí do novo coronavírus em Bom Jesus do Itapapuana. Uma pessoa morreu e duas foram curadas. São as informações de agora para você aqui, direto do site do Broga Lão Gonçalves. E a gente vai navegar aqui nessa informação para trazer para você aqui as notícias sobre esse caso aí. Duas pessoas foram curadas. Eu peço a você que vai entrando nessa live e já chegue aí compartilhando. Uma boa tarde a todos que estão chegando em nossa live aí. Já são mais de 40 pessoas acompanhando a nossa transmissão ao vivo através aqui da rede do Facebook do Broga Lão Gonçalves. Estamos ao vivo também no canal YouTube do Broga Lão Gonçalves e no Instagram para você que está chegando agora nesta quinta-feira, dia 16 de abril. Então vamos falar essa informação urgente, pessoal. Olha, subiu para seis o número de casos confirmados de coronavírus em Bom Jesus do Itapapuana. Uma pessoa morreu e duas foram curadas. As informações de agora para você aí nesta quinta-feira. Olha, nós vamos agora aqui com as informações do boletim da saúde aqui do Bom Jesus do Itapapuana, pessoal. Vamos aproximar aqui a nossa câmara, a nossa transmissão, para falar aqui sobre esse boletim que acabou de ser divulgado agora pela Secretaria Municipal de Saúde. Olha, nós temos até o momento agora, vou aproximar para você aqui, são 28 casos suspeitos. Deixa eu explicar para você esses 28 casos suspeitos. Esses 28 casos suspeitos, pessoal, são de pessoas que estão fazendo exame, fizeram exame, esses 28 casos suspeitos. São pessoas que fizeram exame e aguardam o resultado do exame. Esse é o boletim do dia 16 de abril de 2020, pessoal. Estamos ao vivo aqui para toda a rede do Broglie Lago Salves. Seis casos confirmados. Nessa conta de seis casos confirmados, não significa que tem seis pessoas com coronavírus. Não. Tem seis casos confirmados, aí eu vou explicar. Um óbito. Vocês vão ver aqui, ó. Um óbito. Dentro da conta desses três, que foi o caso do taxista. E dois casos curados, que são duas pessoas, entre elas o ex-vereador Hamilton Bosch, que está entre essas duas pessoas que foram curadas. 47 casos descartados. O que são esses 47 casos descartados, pessoal? São 47 pessoas que fizeram o exame. E esse exame, ele deu negativo para o novo coronavírus, para o Covid-19. São 47 pessoas, então, fez o exame. Essas 47 pessoas fizeram o exame e tiveram resultado negativo, né, para o Covid-19. Então, são consideradas caso descartado, pessoal. São consideradas caso descartado. Isso em Bom Jesus Tabapuano. O boletim atualizado. Foi atualizado agora há pouco, dia 16 de abril de 2020. E a gente já está aqui mostrando para vocês aqui. Agora, a gente vai descer para baixo aqui, né, nessa informação que entra ao vivo agora no programa do Gonçalves. A informação é a seguinte, olha, de acordo com o boletim da Secretaria Municipal de Saúde, Bom Jesus Tabapuano, divulgado nesta quinta-feira, dia 16 de abril de 2020, mais dois novos casos testaram positivo para o Covid-19. Então, a cidade, olha aqui, ó, a cidade registra um total de 81 casos notificados. São 81 casos, é o que eu falei antes aqui, que é os 28 suspeitos que aguardam o resultado do exame, quatro casos confirmados e uma morte confirmada pelo Covid. E dentro desses seis, né, que são quatro aí pessoas, né, que tiveram um caso confirmado, uma morte e dois casos curados, então, um total de seis, né, Uma morte, duas curados, um total de seis aí. Aí, tem as explicações aqui, pessoal, da Secretaria Municipal de Saúde, no boletim do dia 16 de abril de 2020, Bom Jesus Tabapuano. Aí, as explicações da Secretaria de Saúde, anota a Prefeitura. A Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, informa que o município detectou mais 11 casos suspeitos. Estão vendo aqui, pessoal? Mais 11 casos suspeitos. 11 casos suspeitos. E descartou mais dois, que foram os dois justamente que foram curados. E confirmou mais dois casos positivos para a Covid-19 na data de hoje. Então, totaliza-se até o momento a explicação da Prefeitura. 28 casos suspeitos. Né, pessoas que estão aguardando o exame, como eu falei. 47 exames aí descartados. O caso descartado é o que eu informei há pouco aqui. Essas pessoas aqui descartadas são aquelas que são consideradas aí, fizeram o exame do coronavírus e deu negativo, né? E essas pessoas aí, por causa positivo, né? Um vê a óbito e dois foram curados. Aí se totaliza até o momento aqui, pessoal, né? Um total aí de 26 estão sendo monitorados em suas residências. E dois casos encontram-se internados. Ou seja, a Prefeitura está explicando aqui que duas pessoas, olha bem, duas pessoas encontram-se internadas. Ou seja, então duas pessoas que estão entre esses casos aqui de coronavírus, estão internadas. Estão internadas lá no Hospital São Vicente de Paulo. E aí informa no final aqui da nota, já na parte final, olha, que do total desses casos confirmados, dois casos estão curados. Dois estão sendo monitorados em suas residências. E um permanece internado e o outro foi óbito. Perfeitamente. Aí, chega-se no final aqui da informação, os casos suspeitos aguardam o resultado de exame laboratorial que será informado pelo Laboratório Central Noel Nútreis após análise. perfeitamente, após o resultado dos exames. Então nós temos aqui, pessoal, essa informação de agora atualizada para vocês, para você que está chegando aí agora aí. É o boletim que cabe sair agora da Prefeitura Municipal de Bundo de Itapacoana. Então, como eu informei, 28 casos suspeitos, pessoas que estão fazendo exame. Seis casos que teve aí confirmado na cidade, mais dois na data de hoje, dia 16 de abril. E desses seis casos aqui, são seis, né? Um foi a óbito, que é o caso taxista. E dois estão curados. Então, você vai ver que esses três aqui, então, permanecem hoje três pessoas com coronavírus, né? Um já foi a óbito e dois foram curados. Tá certo, pessoal? Então, essas informações para você, está chegando agora aqui na nossa live. Eu peço a você que compartilhe essas informações aí. Mais dois casos, mas a matéria, desde o seu título, já informa que subiu para seis o número de casos confirmados. Em Boa Justa, Bapuana, uma pessoa morreu e duas foram curadas. Então, é as informações de agora para você, que chegou aqui na nossa live do Brogano Gonçalves. E a gente vai falar também sobre Bom Jesus do Norte. Hoje, o prefeito Marquinhos Messias... Vamos ver, se a gente consegue reproduzir por aqui, ou se a gente vai ter que acionar o YouTube. Vamos ver se a gente vai conseguir reproduzir por aqui, pessoal. Mas hoje, o Marquinhos Messias, ele divulgou um vídeo, o prefeito Municipal de Bom Jesus do Norte, ele divulgou um vídeo informando para todos que a cidade de hoje, Bom Jesus do Norte, tem aí o primeiro caso confirmado. É um trabalhador que trabalha embarcado. A gente vai, na verdade, aqui no site do Brogano Gonçalves, para trazer essa informação de Bom Jesus do Norte. Ainda não está atualizada aqui no Brogano, a informação de São José do Calçado, que teve mais um caso confirmado. Temos aqui a informação de Bom Jesus do Norte. é o trabalhador embarcado, que vai acessar aqui, está no site do Brogano Gonçalves, para trazer essa informação para você, que está chegando aqui na nossa live. A informação aqui, olha, Bom Jesus do Norte. Vamos ver, não, voltou aí do início, nós vamos aqui voltar novamente, para a gente clicar certinho e trazer essa informação aí de Bom Jesus do Norte. Teve também a informação, está agora no site do Brogano Gonçalves, 1.500 demissões de professores, pessoal, que estão fazendo até um protesto lá, foram exonerados em Cachoeira e Tapemirim, aqui no sul do Espírito Santo, e estão em uma situação complicada lá. Essas anorações teriam sido por conta do coronavírus, essa pandemia, que paralisou tudo aí. E a gente está mostrando para vocês, atualizando essa informação, e nós vamos agora falar nesse trabalhador embarcado de Bom Jesus do Norte, que testou positivo para o novo coronavírus. É um trabalhador, o Marquinhos Cis, que gravou um vídeo hoje, o prefeito lá de Bom Jesus do Norte, e ele está informando aqui, olha, trabalhador embarcado de Bom Jesus do Norte, testa positivo para a Covid-19. É o primeiro caso confirmado de coronavírus em Bom Jesus do Norte, que até então só tinha casos suspeitos. Mas esse trabalhador de Bom Jesus do Norte, pessoal, ele não se encontra na cidade. O prefeito falou no seu vídeo que esse trabalhador não se encontra na cidade, pessoal. A gente vai tentar reproduzir por aqui, se não conseguimos por aqui, nós vamos para o YouTube. Vamos ver se a gente consegue reproduzir por aqui, para vocês assistirem junto comigo aqui. Se não conseguir, a gente vai para o YouTube. está na Smart TV aqui, mostrando as notícias. A gente não conseguiu reproduzir por aqui, porque o vídeo já está no site do blog. Olá, população de Bom Jesus do Norte. Hoje, 16 de abril, venho aqui comunicar todas as medidas que temos tomado junto à Secretaria de Saúde, junto ao Governo do Estado, para que nós possamos conter o avanço do Covid-19 no nosso município. Montamos o centro de monitoramento exclusivamente para tratar de pacientes que vêm apresentar um quadro do Covid-19. Esse paciente, passando do centro de monitoramento e que vem apresentar esse quadro do Covid-19, ele passa a ser monitorado por toda a nossa equipe. Hoje nós temos 34 casos notificados, nós temos 17 casos descartados, 16 casos sendo monitorados e, infelizmente, hoje tivemos o primeiro caso confirmado de um morador do nosso município de Bom Jesus do Norte. Esse morador, ele trabalha embarcado em outras cidades, ele há mais de 30 dias não vem ao município e o caso dele foi notificado ontem pelo município ao qual ele está sendo monitorado e está em isolamento, cumprindo a sua quarentena e, a partir de hoje, passamos a monitorar esse paciente que é morador do nosso município. Mas venho aqui tranquilizar a vocês, a toda a população, que nós tivemos o primeiro caso confirmado de um morador do município, mas que não está no município, está sendo monitorado por outro município e que nós hoje passamos também a monitorar esse morador do nosso município. E dizer a vocês que estamos juntos nessa luta para que nós possamos evitar o avanço do coronavírus no nosso município, para que nós possamos cuidar da vida dos nossos moradores. Estamos empenhados, estamos fazendo várias ações junto à Secretaria de Obras, manter a cidade limpa, organizando todas as ações da saúde, para tirar a força, a contribuição de todos vocês, para que juntos possamos conter o avanço do Covid-19 no nosso município. Muito obrigado a todos. Está aí, portanto, a nota do prefeito Marquinhos Cias, que gravou em vídeo, informando sobre esse trabalhador que trabalha embarcado, que testou positivo para o novo coronavírus. Ele não se encontra na cidade de Bonzo do Norte, a informação também já está no site do Broga Lão Gonçalves. Esse morador não se encontra em Bom Jesus do Norte. Marquinhos divulgou esse vídeo hoje de manhã, o prefeito de Bonzo do Norte, e divulgou esse vídeo hoje no início da manhã, informando a todos que esse trabalhador, trabalho embarcado, morador da cidade, testou positivo para o novo coronavírus, o Covid-19. E segundo o prefeito, o rapaz não está na cidade, mas está cumprindo o isolamento domiciliar no local onde ele fez o exame. Está sendo monitorado pela Secretaria Municipal de Saúde de Bonzo do Norte. Então, portanto, Bom Jesus está vaporando, como você já viu, seis casos confirmados, duas pessoas curadas, uma pessoa vê a óbito. São José do Calçado hoje, não está atualizado ainda no site do Broga, mas São José do Calçado hoje aumentou aí para dois casos confirmados, pessoal. Dois casos confirmados do novo coronavírus em São José do Calçado na data de hoje, dia 16 de abril de 2020. E é um outro caso aí na cidade, São José do Calçado. O Broga Lão Gonçalves atualizar dentro do site, já já, essa informação de São José do Calçado. São José do Calçado agora tem dois casos confirmados, o município de São José do Calçado. Bom Jesus do Norte tem um caso confirmado, prefeito, você acabou de ver a nota aqui do prefeito, e Bom Jesus do Itabapuana, agora são seis casos confirmados, duas pessoas curadas, e uma pessoa foi a óbito. é as informações desta quinta-feira, dia 16 de abril de 2020, dos casos de coronavírus na região de Bom Jesus do Itabapuana, Bom Jesus do Norte, e São José do Calçado. Tenho também informações sobre Apiacá. Apiacá, a cidade de Apiacá, ainda não registrou um caso confirmado de coronavírus. Tem uma pessoa que está fazendo exame, é uma pessoa suspeita, está fazendo exame, que provavelmente ficará pronto, ainda hoje, no decorrer da tarde ou noite, lá no final da tarde, por volta de sete horas da noite, ou na sexta-feira, amanhã, pela manhã, no mais tardar a tarde, já está aí com esse resultado para ver se deu coronavírus positivo ou negativo. Se der positivo, vai ser divulgado como caso confirmado. Se der negativo, vai ser considerado o caso descartado. Todos os casos que vocês verem nas notas das prefeituras de todas as cidades que tiver escrito caso descartado, são pessoas que fizeram exame para o novo coronavírus e tiveram aí o resultado negativo e a pessoa, então, é considerada como o caso descartado. E, bom Jesus, essa boa notícia, dois casos curados na cidade, de um total de seis casos, infelizmente, uma pessoa foi a óbito e nós já temos a boa notícia que duas pessoas foram curadas. As informações oficiais que temos de momento para você é que os dois casos curados de coronavírus em Bônus, da Vapuana, um foi do ex-vereador Hamilton e o segundo caso foi daquela moça que veio dos Estados Unidos e testou negativo no segundo exame. Eu expliquei isso na outra live. Uma pessoa, para ser considerada curada, ela faz um novo exame. A pessoa deu coronavírus positivo. Boa tarde, Alda Geise. Então, a pessoa faz um novo, o exame do coronavírus, ele testa positivo, então, a pessoa, ela passa a ser tratada com o coronavírus, passa a ser monitorada pela prefeitura, em alguns casos, mais graves, a pessoa vai para o isolamento do Hospital São Vicente de Paulo. Certo? A pessoa vai para o isolamento, no caso, aí em Bônus, da Vapuana, que tem outras cidades aí que a pessoa, às vezes, igual o caso de São Zé do Calçado. O primeiro caso que confirmou positivo em São Zé do Calçado é de um trabalhador que trabalha embarcado. E esse segundo caso também é de um trabalhador que trabalha embarcado. E o que aconteceu no caso desse trabalhador que trabalha embarcado? Ele não estava em São Zé do Calçado, mas mesmo ele não estando, ele testa, o exame ele pode testar igual ele testou em Vitória e o exame vai para São José do Calçado, para a prefeitura de São José do Calçado notificar lá que ele fez o exame e deu positivo. Isso acontece com todos. E isso também foi o caso aí hoje de Bônus do Norte. Mesmo esse rapaz que trabalha embarcado não estando em Bônus do Norte, mas fez o exame e deu positivo, ele está até em Vitória, esse rapaz, ele testou positivo em Vitória, ele mora em Bônus do Norte e por ele ser morador de Bônus do Norte, o exame dele, ele foi notificado pela cidade de Bônus do Norte que agora tem um caso confirmado do novo coronavírus. Entenderam, pessoal? Então está aí, Bônus do Norte, um caso confirmado, São José do Calçado, dois casos confirmados, dois trabalhadores aí embarcados, Bom Jesus, Tabapuana, seis casos confirmados, porém, dois foram curados, duas pessoas curadas, e aí, portanto, uma pessoa, infelizmente, veio a óbito no total de seis casos confirmados. A gente vai voltar aqui nas informações de Bom Jesus Tabapuana, tem algumas pessoas ainda em dúvida, a gente vai voltar mais uma vez aqui, a gente vai para o topo da página inicial do Brod, antes de finalizar essa live, é para trazer para você mais uma vez aí os números de Bom Jesus do Itabapuana. Vamos lá, Bom Jesus Tabapuana, vamos ver aqui se a nossa redação já atualizou aqui no Brod, as informações de São José do Calçado, esse é o destaque, vamos ver aqui, não, ainda não está São José do Calçado, então a gente vai trazer, tivemos um probleminha na nossa live aqui, pessoal, mas já vai trazer já já no site do Brod as informações de São José do Calçado, está certo, pessoal? Então vamos para o site aqui inicial, só para informar aqui para todos que está chegando agora no finalzinho da nossa live, Bom Jesus Tabapuana aí, pessoal, não é motivo para a população hoje entrar em pânico, seis casos, não é bem assim, está confirmado seis casos com Jesus, coronavírus, mas a população tem que ter calma e compreender uma coisa, que não é bem assim, eu vou explicar mais uma vez, você está chegando agora no finalzinho da nossa live, vamos lá, mais uma vez, é seis casos confirmados como vocês estão vendo aqui, está vendo? Seis casos confirmados, o boletinho atualizado hoje, dia 16 de abril, Bom Jesus Tabapuana, mas não é, está em pânico, alvoroso, o mundo está acabando, nada disso, são seis casos confirmados do novo coronavírus, em Bom Jesus Tabapuana, mas são pessoas que já tem dois curados, infelizmente, um veio a óbito, então você tem que fazer a conta dentro desses seis casos aqui, são seis casos confirmados, um veio a óbito, e dois casos foram curados, então, o que que acontece? Hoje, no total, apesar que está dizendo ali seis, mas tem três, só tem três pessoas hoje com coronavírus em Bom Jesus, só três, não tem seis, aqui explica claramente que um já foi a óbito, infelizmente, e duas dessas seis já foram curadas, ou seja, então só tem, hoje, em Bom Jesus Tabapuana, só tem três pessoas com coronavírus, é um total de seis, três delas, um foi a óbito, e duas foram curadas, e está atualizando aqui, e num total aí de mais de oitenta casos, nós vamos ver que quarenta e sete pessoas fizeram exame e deram exame e resultado descartado, negativo, deu negativo para o novo coronavírus, e vinte e oito, subiu mais, vamos ver aqui, só essa informação, lá na parte de baixo da nota prefeitura, mais onze, mais onze novas pessoas, está vendo? onze novas pessoas, é considerada suspeita do novo coronavírus, na data de hoje, que é justamente dia dezesseis de abril de dois mil e vinte, tá certo pessoal? Obrigado a todos mais uma vez, pelo carinho da audiência, com o Broga Lamaçal, a gente está atualizando os números, você viu aí, instantes atrás, Marquinhos Cias falou, por Bom Jesus do Norte, um caso confirmado na cidade, primeiro caso, São José do Calçado, era um caso, agora são dois, e Bom Jesus Tabapuana, seis casos, porém, três continuam com o coronavírus, dois já foi curado, e um foi a óbito, tá certo pessoal? Muito obrigado pelo carinho da audiência de todos, se previnam pessoal, a melhor solução aí, para enfrentar essa pandemia, é se prevenir, só aí mesmo na rua, ao necessário, eu sei, né? Esses dezenove casos aí, pode ser, eu não estou dizendo que é, pode ser o efeito dessas filas, é, onze novos casos, que surgiu na data de hoje, coincidentemente, só uma informação rápida aqui, coincidentemente, esses onze novos casos, foi depois dessas filas, que vocês estão vendo no Bradesco, no Banco Itaú, e principalmente na Caixa Econômica, onze novos casos, depois daquela fila, todo mundo sem máscara, um monte de gente aglomerada, uma pessoa perto da outra, entendeu? Então, isso aí é muito sério, mas que fiquem todos aí, precavidos, isso aí a rua é o necessário mesmo, aqueles que têm que realmente trabalhar, ou fazer alguma coisa, pagar suas contas, no centro da cidade, ou em algum estabelecimento, comprar alguma coisa, as pessoas que realmente têm, o trabalho essencial para trabalhar, as que não precisam, né? Dispensam de ir até a rua, e ficarem em casa, de fato, as que têm que trabalhar, que vão, a luta vão, o trabalho, até porque, tem muitas pessoas já sofrendo aí, vocês estão vendo, o Brasil todo aí, as pessoas sofrendo, já com o desemprego, e até mesmo, falta das coisas em casa, por não estarem trabalhando, porque o comércio, está fechado, né? Vocês viram que no Rio de Janeiro, mesmo o governador lá, o Wilson Witt, determinando para todos, fecharem o comércio, fecharem tudo, infelizmente, ele mesmo, testou positivo, para o novo coronavírus, então, né? É o que podemos fazer, ficar em casa. Boa tarde, Sandro Oliveira, um grande abraço a você, um grande abraço a todos, que acompanham na nossa live, a gente está no finalzinho, todos fiquem com Deus, uma ótima tarde para você, de quinta-feira. Eu fui nessa, volta a qualquer momento, com outras informações.